Música 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 Comer uma roupa, tá? Porque aproveitei que tá um silencinho Bonitinho E eu estou sozinha em casa E vim gravar pra vocês Esses três videozinhos, tá bom? Só pra não ficar devendo Porque essa semana não rolou vídeo Tá certo? Então não reclame que eu estou comendo uma roupa Só mudei o batom Ai gente, eu tô amando esse batom Eu tô amando Eu já testei ele com a maquiagem Que eu vou trazer pra vocês E ficou lindo Mas vamos lá Mais um vídeo de topé Pois é, eu vou trazer meus favoritos Do mês Melhor, dos meses, né? Porque eu tô testando já tem dois meses Então eu vou trazer pra vocês os meus favoritos Que eu tô amando E meu cabelo agradece E começando com ela 60 segundos da Zap Cosméticos Gente, essa hidratação aqui Pra quem tá com cabelo Super mega hiper Danificado É um milagre Amo, 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 amo E vocês encontram lá Na nossa loja aqui A Trezo Story Tá bom? Que é a loja oficial Da Zap Cosméticos Né? Gente, essa hidratação Além de ser cheirosa Olha, já tá já no final Já Eu achei que aqui ainda dá Pra quatro aplicações Tá bom? Ela é maravilhosa Pra quem tá com cabelo Super mega hiper Danificado Como eu já falei Tem resenha dela no canal Pra vocês Tá bom? E Só tenho a dizer Coisas boas Dessa hidratação Eu tô completamente Apaixonada E uso aqui Nas minhas clientes Aqui Tá? No salão Quando vem Eu sempre faço hidratação Com ela No cabelo das meninas E é maravilhosamente Bem Então Essa aqui é a minha Queridinha É a minha primeira Topper Do mês Linda Cama Segunda Máscara concentrada Liso prolongado Além dessa É porque eu já choguei O pote fora Porque já acabou Eu não comprei outra ainda A máscara concentrada também Nutre olhos também Que já tem resenha Pra vocês no canal aí Que eu também tô Apaixonada com ela Pra quem me perguntou Eu vou responder mais uma vez As minhas máscaras Da Niela e Gold Ela entra na parte De reconstrução Certo? Então pronto Por que contei queratina? Essa aqui é a liso prolongado Eu adorei o cheiro Deixou o cabelo super macio Cheiroso Eu amei Amei mesmo Eu adoro Tudo da Niela Então é mais uma Cama Outra que eu gostei bastante Foi essa aqui Da Gota Dourada Tá? Essa aqui é nova Da Gota Que é a Gotax Gostei bastante Ela deixa um cheiro Maravilhoso no cabelo Olha Essa aqui é minha filha Que mete os dedos Na hidratação Eu tenho que esconder agora Que ela usa hidratação Como se fosse creme de cabelo Aí ninguém merece Então vamos lá Essa aqui eu gostei muito Muito, 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 muito Esse aqui já é o segundo pote Tá? E ela encontrei aqui em Salvador Lá no atacadão Tá bom? Mais uma aquele dia Outra top Outras duas top É essas duas aqui Da empresa Humidifica Essa aqui Mandioca e quiabo Que é maravilhosa Maravilhosa Tá? Até me pediram poder comprar Pra poder mandar Eu vou mandar essa semana Tá Priscila? Você que me pediu Pra poder comprar Pra você poder enviar Eu vou mandar essa semana Tá bom? Porque eu não fui no correio ainda Aliás, eu vou mandar amanhã Eu vou mandar essa semana Eu vou mandar na quinta-feira Porque eu vou pro curso No curso eu passei no correio e mando Então é essa aqui Tá? Mandioca e quiabo Que é maravilhosa Maravilhosa mesmo O cabelo agradece A outra Que é também uma marca Da Humidifica É essa aqui Ela ainda tá cheia Não vou fazer resenha Dessa daqui Vou fazer resenha ainda Tá, gente? Não fiz resenha ainda Mas já usei Ai, também tem um cheiro maravilhoso Que é a Humidifica Essa aqui Datação profunda Enriquecido com Manteiga de carité Queratina E aloe vera Essa aqui Não tem da resenha No canal Mas as outras Já tem Tá bom? Como eu tava falando Essa aqui Eu faço resenha Essa semana Pra vocês E a última É essa aqui Da Canexon Tá bom? A Detox Que eu amei E pra quem perguntou Serve sim Pra todo tipo de cabelo Então isso aqui Foi um dos meus Top 5 Espero que tenha gostado De mais um vídeo Tá bom? Meus tops de hidratações E até o próximo vídeo Um beijo Cheiro Fique com Deus Bye bye Que eu fui Tchau